Olá, pessoas! É hoje que eu vou te ajudar a fazer você não gastar mais dinheiro com pizzaria. Na verdade, eu tô te ajudando há um tempão, né? Vamos combinar que pizza nesse canal não falta. Tem a pizza da própria pizzaria, tem pizza integral e tem até pizza de pão de queijo. Ou seja, tem muita pizza pra você fazer. Mas hoje eu vou te ensinar aquela clássica que a gente ama por ser super rápida, a pizza de frigideira. Então, bora? A gente vai começar primeiro pelo recheio. Eu vou te ensinar aqui um recheio de frango com catupiry, que é um clássico, né? Mas você pode fazer o recheio que você quiser na sua pizza. Então a gente vai começar colocando na panela um pouco de azeite, o tomate sem sementes, a cebola, alho. Aí tempera com sal, refoga por cerca de um minutinho. Aí a gente vai adicionar um pouco de água ou caldo do cozimento do frango pra ajudar a ficar bem molinho esse tomate. Aí você adiciona o caldo, tampa a sua panela, abaixa o fogo e deixa cozinhar por cerca de 3 minutinhos. Assim que seu tomate estiver pronto, a gente vai adicionar o frango, milho, páprica doce, pimenta do reino e sal. Aí é só adicionar um pouquinho mais de água ou caldo do cozimento, misturar tudo muito bem e deixar cozinhar por mais ou menos 8 minutinhos ou até que a água seque. Mas o seu frango ainda tem que ficar bem cremosinho ali, bem molhadinho. Aí tá pronto, é só deixar esfriar. E agora a gente vai começar a fazer aqui a nossa massa de pizza que é super simples. A gente vai usar inclusive o fermento pra bolo. A gente nem precisa daquele fermento que precisa deixar crescer, então é super fácil. Então a gente vai colocar na tigela a farinha de trigo, abrir um buraquinho aí no centro e adicionar o ovo, colocar o azeite, sal, o fermento químico, o leite e misturar com as mãos mesmo até que a gente tenha uma massa aí que fique um pouco pesada. Aí você coloca numa bancada também farinhada aí com um pouquinho de farinha de trigo e trabalha essa massa por mais ou menos uns 5 minutinhos. O objetivo é ficar com uma massa bem elástica e lisinha. Aí agora é só abrir a sua massa. Tenta abrir ela bem fininha porque quando entra em contato com o calor, essa massa cresce porque tem o fermento químico de bolo. Então abre ela bem fininha o máximo que você conseguir. Aí você pode usar um prato pra cortar do tamanho da sua frigideira. E aí você vai aquecer sua frigideira, pincelar um pouquinho de azeite, colocar a massa pra dourar de um lado. Assim que estiver douradinho você vira e aí sim a gente começa a montar a nossa pizza. Então abaixa esse fogo e a gente vai colocar o molho de tomate, bastante queijo, o frango desfiado e é claro, bastante catupiry. Aí você tampa a sua panela e deixa em fogo bem baixinho, só pra ficar aquele calorzinho ali, pra dourar o fundo da massa e também aquecer todo o nosso recheio. E aí tá pronta, é só aproveitar. E a minha pizza ficou pronta e se você ficou até o final você ganha o que é dicas. Então vamos lá. Depois que você fizer a sua massa é importante você abrir todas elas e já fritar aí na frigideira. Se você quiser você pode fritar dos dois lados e aí guardar na geladeira por até três dias ou você pode congelar a massa já frita. Se você quiser inclusive pode colocar a massa no congelador já recheado, tipo aquelas pizzas que vende no mercado, sabe? Que vai dar tudo certo. Aí na hora de comer é só aquecer no micro-ondas ou na frigideira mesmo que vai ficar bem gostoso. Então se você gostou desse vídeo não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, deixar aquele seu like cheio de amor e é claro, deixar seu comentário aqui embaixo também. Então deixa eu provar essa delícia, vamos lá. Ai pizza. A gente come pizza o que? É com a mão, né? Então vamos lá. Meu. Fica muito gostoso. Faz em casa. Me conta o que achou. Me conta qual foi o seu recheio que eu quero saber.